A Truta Águas geladíssimas o ano inteiro, formando imensos lagos. Está pronto o ambiente para os amantes da pesca da truta. Em Campos do Jordão, este é um dos recantos mais procurados pelos turistas. A pesca pode ser em pequenos tanques ou nos lagos, onde a emoção é sempre maior. Vários pescadores preferem a pesca de flying, que é a ideal para este tipo de peixe. O fly é um equipamento mais tradicional na pesca da truta e do salmão. E vem exatamente do tipo de isca, que parece uma mosca, que imita um inseto. O equipamento básico é essa vara, uma vara especial para fly, uma carretilha e uma linha especial para você poder fazer o arremesso. O segredo está exatamente no movimento da vara para poder arremessar a isca onde você queira. E a apresentação, como se fosse um inseto caindo na água. A pesca do fly, eu acho que é o top em matéria de pesca. Eu comecei a fazer a pesca de um fly há mais ou menos um ano e meio. E posso lhe garantir que se tornou uma obsessão. Depois da pesca, vem o melhor. Os pratos deliciosos preparados com a truta no mesmo lugar. Os pratos deliciosos preparados com a truta no mesmo lugar. Os pratos deliciosos preparados com a truta no mesmo lugar. Os pratos deliciosos preparados com a truta no mesmo lugar. Os pratos deliciosos preparados com a truta no mesmo lugar. Os pratos deliciosos preparados com a truta no mesmo lugar. Os pratos deliciosos preparados com a truta no mesmo lugar. Obrigado.